Será que os nossos filhos sabem dos riscos do uso da inteligência artificial? Porque além de destroçar a vida de outra pessoa com essa barbaridade que fizeram, também é ruim para quem está utilizando e tem responsabilidades a serem cumpridas. Eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo para que a Mônica nos traga, inclusive, quais as consequências para esses jovens que estão nessa condição ou que estão pensando em fazer situações como essas que nós mostramos agora há pouco nessa operação. Mônica, boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É uma situação muito delicada. A tecnologia vem cada vez avançando, é benéfica demais para o nosso dia a dia, vai ajudar muito as pessoas em vários setores, em várias áreas. Mas, como toda a benfeitoria, se a gente não usar da forma correta, o veneno e o remédio vai variando de acordo com a dose. Nesse caso, essa dose a mais de inteligência artificial termina se transformando em veneno. Então, é muito delicada a situação. A gente pode falar assim de uma forma geral. Lógico, se baseando nesse caso, dessa apreensão, dessa busca e apreensão realizada pela Polícia Civil na manhã de hoje, nessa operação. Mas, quantas e quantas outras pessoas estão também sofrendo com deepfakes, com vídeos dessa natureza e não chegaram à justiça, não chegaram à polícia, a polícia não conseguiu chegar ainda. É importantíssimo a gente, primordial, começar orientando esses jovens para que esses jovens entendam a gravidade desse caso, porque é muito grave e implica em várias coisas. Para falar com a gente, para explicar a gravidade de tudo isso, todas as implicações, eu vou conversar com a promotora de justiça da Vara da Infância e Juventude da Capital, Alexandra Boylen, que já está aqui com a gente. Doutora, obrigada por nos receber. E vai ser um momento importantíssimo para a gente orientar, porque as pessoas acham, principalmente os jovens, estão ali mais livres na internet, têm mais capacidade, vamos dizer assim, de entender, compreender e aprender a fazer essas manipulações, mas tudo isso tem preço, implica em algo muito grave. É grave esse tipo de manipulação que aconteceu e que não acontece só aqui, acontece, infelizmente, em todo o país? Boa tarde. Boa tarde. É gravíssimo e é super importante a atuação de vocês nesse processo de esclarecimento e informação a todos que podem, eventualmente, como você falou, estar lidando com essa ferramenta e você foi perfeita, Mônica, quando você disse que o problema, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? As situações e os atos infracionais, quando qualquer ato que um adulto cometa, que seja equivalente a um crime, é chamado de ato infracional, quando é praticado por uma pessoa menor de 18 anos, um adolescente, entre 12 e 18 anos incompletos. Então, qualquer ato infracional que um adolescente cometa, que gere desconfortos a uma outra pessoa, ele vai ser tratado numa ação socioeducativa, que é o equivalente à ação penal. Então, há uma falsa impressão de que os atos que os menores cometem, eles ficam impunes, isso não é verdade, né? São passíveis de aplicação de diversas medidas socioeducativas. E, a depender da violência praticada, o que inclui também a violência psicológica, eu vi que o Wilson estava falando fortemente dos danos, né? Que as vítimas sofrem. A depender da violência sofrida, pode acarretar, inclusive, a internação, que é o equivalente à prisão do adulto. É muito importante que as pessoas entendam que há um limite de privacidade do adolescente, né? Porque os pais duvidam muito que qualquer pai concorde com a maldade dessa, né? E o adolescente, diante da fase de desenvolvimento que ele está, às vezes ele não tem ainda a noção exata do mal que está causando. Daí que a gente tem os conflitos, né? Entre pais e filhos de geração, porque os adolescentes são, em regra, inconsequentes e acham que é uma brincadeira, mesmo sendo uma brincadeira de mau gosto, mas não é. É muito grave, as consequências são gravíssimas, inclusive para ele mesmo e para a família. Além das implicações criminais, né? Do ato infracional análogo ao crime cometido por eles, caberia, numa situação como essa, danos morais também às famílias, a esses adolescentes que foram vítimas dessa manipulação de imagens? O Estatuto da Criança, como uma das medidas socioeducativas, prevê a reparação de dano, que é um formato muito mais limitado do que a discussão dos danos morais que vai ser feita dentro do âmbito cível e que aí sim, como é cível, extrapola a esfera do adolescente e recai sim sobre pais e mães. Vai depender das famílias das vítimas entenderem que houve esse dano e pedirem ou não a reparação. Os pais desses adolescentes que fizeram, fazem manipulações de imagens, eles têm responsabilidade cível ou criminal também nesse caso? Cível todos temos, né? Nós somos responsáveis pelos atos cometidos por nossos filhos. Todos nós, qualquer cidadão, por qualquer ato. Desde o arranhar um carro, jogar uma latinha, qualquer ato que nosso filho pratique, porque é nosso dever a educação. Eu não estou dizendo que necessariamente houve uma falha ou uma omissão desses pais, a gente não pode analisar nem de qualquer pai ou qualquer mãe, não é isso. Mas, do ponto de vista de indenização civil, sim, a gente tem esse dever de impedir serianoso, como pai, como mãe, como adulto, responsável por uma criança ou por um adolescente. Então, a gente faria essa reparação. Mas na esfera infracional, não. Porque a esfera infracional, ela equivale ao crime. E aí ela se limita à pessoa do infrator, da pessoa que infringiu a lei penal. Doutora Alexandra, a senhora, como promotora de justiça, da vara da infância e da juventude, qual a orientação que passa, não só para os pais, mas também para esses adolescentes, esses jovens que nos acompanham, e que agora estão voltados para esse assunto, já que esse assunto veio à tona, e a gente está comentando muito. Qual a orientação principal? Bom, a principal é o limite desse sigilo. O que a gente diz assim, tem um limite no respeito e na privacidade do adolescente. Não porque ele não precisa e não mereça, mas é uma liberdade vigiada que deve ocorrer sempre. No âmbito da internet, o doutor Sidney foi muito feliz. Há muito risco, da mesma forma que um adolescente pode estar manipulando a internet para ferir alguém, ele pode estar sendo ferido. A gente tem várias situações graves, ameaças, bullying. Olha, o cyberbullying é tão cruel. As crianças abandonam a escola, ficam depressivas, ansiosas. O número de ansiedade dos adolescentes aumentou absurdamente por conta do uso das redes sociais. Tem várias pesquisas mostrando isso. Então, assim, limitar a rede social. O adolescente hoje tem acesso muito cedo, por exemplo, ao Instagram. Se você entrar lá, você tem que botar uma idade mentirosa para poder abrir uma conta, porque você só deve abrir a partir de 18. Por que só a partir de 18? Porque a gente fica com dificuldade de se controlar naquele horário, de ficar pouco tempo, de não atrapalhar as relações sociais. Imagina um adolescente que está nesse processo de desenvolvimento social, de desenvolvimento afetivo. As relações terminam sendo minadas completamente. Para eu fazer um meme, eu não me preocupo se meu amigo vai sofrer ou não. Alguns pais não se preocupam se os filhos vão sofrer. Usam excessivamente a imagem de crianças, de adolescentes, enfim. Então, essa preocupação é a nossa preocupação maior. Conversem com os filhos, batam na porta, mas não deixem trancar. Entra na porta, olha, olha, agora vamos sentar aqui, vamos olhar os WhatsApp juntos, vamos olhar o Instagram. Outra coisa, viu? Nenhum adolescente tem só um Instagram. Os adolescentes têm o que a gente sabe e tem os outros. Então, quando entrar na conta, vai lá na bolinha de baixo e olha quais são as outras contas. A gente já teve aqui várias situações que os pais... Não, a gente acompanha. E eu pedi na hora e o pai abre aí para ela ver. Quando eu abri, estava lá a outra conta que o pai não sabia nem que existia. Onde a adolescente se expunha, no caso, a vítima, sabe? Então, assim, a gente tenta proteger como pai e mãe o máximo que a gente pode, mas a gente mesmo não tem noção da capacidade lesiva que essas ferramentas têm na mão de muita gente que é inconsequente no caso dos adolescentes e muita gente ruim no caso dos adultos. Crianças, adolescentes, pais que estão nos assistindo agora e os filhos estão passando por situações como essa, não tiveram coragem ou não sabiam a quem recorrer, não sabiam nem que poderiam recorrer e que isso aí seria um tipo de crime. Podem vir direto aqui, podem procurar vocês? Podem vir direto aqui, mas o ideal é que registrem a ocorrência. Existe uma delegacia especializada na apuração de atos infracionais, quando são praticados por adolescentes, se a pessoa souber quem é o seu agressor, se for adolescente. E pode fazer na delegacia de plantão, depende do que está acontecendo agora, eu vou lá na delegacia, nas centrais de flagrante mesmo. E se eu já sei que é um adulto, também tem uma delegacia especializada em crimes praticados por adultos contra crianças e adolescentes. Porque a primeira parte da investigação é feita pela polícia, mesmo quando, como no caso de hoje, há uma necessidade de interferência do Ministério Público e do Judiciário para autorizar essas medidas mais extremas, como no caso foi necessário. Doutora, muito obrigada pelas informações. Informações importantíssimas, esclarecimentos importantíssimos. Eu conversei com a promotora de justiça, Alexandra Boyle, e é importantíssimo a gente seguir essas orientações. Estar cada vez mais perto dos filhos, dos nossos filhos, para que a gente entenda como está a cabeça deles e que mundo eles estão vivendo, o que é que eles estão aprendendo. É importantíssimo. A gente acha, hoje em dia, que a internet vai terminar de criar esses jovens, esses adolescentes, mas, infelizmente, não cria, não cria para o bem, cria para desviar daquele caminho certo de respeito e de compreensão com o limite do outro. Voltamos com você, Wilson. Obrigado. Obrigado.